Fala comigo meus amigos, enxadas amoladas Pessoal, estamos no pega, estamos no pega Dando sequência do serviço Da manilha, da passagem d'água Olha só pessoal Já colocamos a manilha Agora estamos na parte do aterro Aqui é o seguinte, estou tirando o excesso de terra dentro dessa beirada Depois eu vou rasgar onde está a cerca ali Vou rasgar uma vala Porque onde está o garoto aqui, não sei se dá para ver Desce uma água, muita água Da parte do morro, essa parte de cima aqui Desce toda onde está o garoto ali Aí o que eu vou fazer? Depois eu vou pegar lá embaixo Aquele pau lá, vou fazer uma vala por fora Entendeu? Porque eu acho que um dos problemas Desse bueiro É essa água que vem de cima Porque assim Ela está descendo direto Em cima do aterro E é muita água, entendeu? Aí leva tudo Leva o aterro, a água não pode Descer em cima do aterro Então depois que Eu arrematar tudo Jogar a terra por cima lá das manilhas Eu vou vir e vou tirar essa água Tanto para um lado quanto para o outro, beleza? Esse vai ser o procedimento que eu vou usar aí Quando dá sequência Os trabalhos Vou começar a empurrar um pouco de terra para baixo Vou entrar de pico de caçamba Entra no canto do monte Olha só Não vou entrar aqui no meio do monte Tem muita pedra, gente Cê dá doido Entrando no canto do monte E vamos que vamos Vagazinho Quero jogar um pouco de terra Em cima das manilhas Daí Eu já posso Subir em cima Atravessar lá do lado de lá Pegar aquela terra que está amontoada lá É só esse um procedimento Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por isso que eu estou dando preferência na parte de cima. Beleza? Bom adiantar, bom adiantar. Vira doida. Estamos na sequência, pessoal. Sequência do aterro. Estou aproveitando todo o excesso de terra que está na beirada. Estou jogando para o meio para a gente poder finalizar esse serviço aí. Fiz as cabeças de pedra, com atenção. Ficou bom. Servi sim, bem bacana. Vamos ver depois de pronto, né? Espero que consiga parar, consiga aguentar a pressão da água, entendeu? O problema todo é a pressão da água. Muita água. Mas vai dar certo, Deus quiser. Vou terminar de virar essa terra toda para lá. Aí eu vou dar uns parramadas. Vou fazer a vala no canto lá, jogando para lá. Para a gente poder finalizar aí, beleza? Vamos que vamos aí. Já dei início na valeta. Fazendo a valetinha rasa. Só para poder captar essa água que vem da chuva daqui, entendeu? Esse é o procedimento. Tentar solucionar esse problema aqui. Esse problema é antigo, entendeu? Vou resolver. Se Deus quiser, vai parar de dar essa... Isso desmoronar, né? Vai parar de cavucar essa passagem. Vai dar certo. Essa valeta vai tirar essa água que vem de cima. Até comentei com o pessoal. Eles deram uma olhada ali. Essa água vem toda de cima. Estava correndo em cima do aterro. Aí estava cavucando, entendeu? Não é nem a água que passa dentro da manilha. É a água que passa... Que vem de cima e estava correndo no meio aqui. Então vamos rasgar uma outra vala do lado de lá da árvore. Vai descer reto, entendeu? Pegar lá do lado de lá daquela árvore ali, ó. Vai sair por trás da manilha. Que aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí. Para a gente solucionar esse problema aí, beleza? Valetinha no cantinho. O que eu falo, gente? Vamos fazer o serviço? Vamos tentar solucionar o problema. O serviço ruim de fazer é aquele serviço que vem e volta. Vem e volta. Só nesse local aqui, para você ter uma ideia. Eu já vi aqui umas dez vezes. Entendeu? Hoje... Nós estamos fazendo um serviço decente. Entendeu? Hoje estamos fazendo um serviço decente. Creio eu que vai dar certo, tá? Creio eu que... Esse problema vai ser solucionado. Daqui a pouco eu volto. Com o serviço finalizado aí, tá? Dá para ver que... O serviço ficou bem bacana. Eu estou tentando fazer o acabamento final. Só que essa terra é muito ruim. É a neia podre. É o que tinha, entendeu? Não tinha outra. Ela está muito seca. Entendeu? Pedra... Pedra... Ela, além de não compactar... Ela... Ela não sela, entendeu? Aí você vem fazendo acabamento... A pedra... Arranha... O chão... Não consegue... Ficar aquele serviço... Na régua, não. Entendeu? Tentando dar uma melhoradinha, mas... Está complicado, hein? Verdadeiro. Agora não pega nenhuma pedra. Você passa caçamba. Fica mais ou menos. Agora se tiver alguma pedrinha, meu amigo... Verdadeiro. Está bom, não. Não consegue selar. A terra fica... Esquisito, mano. Esquisito. Vamos de volta aí. Olha aí, pessoal. O serviço finalizado. A cabeça de pedra que nós fizemos, ó. Bem encaixadinha uma na outra. Olha só. Tem uma mais embaixo aqui, ó. Uma abaixo ali. Parte de cima fizemos também. Deixa eu... Virar para lá. Olha aí, ó. Tentei dar uma selada de pneu. Uma terra é ruim para caramba. Fiz uma valetinha no canto. Olha aí, ó. Olha o encaixe das pedras aí. No grau. Serviço, hein? Chique bacanizado, hein? Serviço finalizado aí, beleza? Aquele abraço a todos aí. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu! Tchau. Tchau.